Boa tarde Jamie, Botafogo no último jogo conseguiu um importante resultado além de ter feito vários gols ainda fez uma boa apresentação e pra você também um dia especial né, de garçom também passou a fazer gol também como que foi isso pra você? Boa tarde a todos, estou bastante feliz pela atuação no jogo dois assistentes e um gol nos últimos dois jogos também eu já tinha dado dois assistentes pra gol como eu até falei, o pessoal já estava brincando que eu tinha que enxergar o número 10 e dar 9 pra alguém, uma brincadeira né mas é um pouco a característica do meu jogo também que eu saio bastante da área ali né, sempre jogo atrás dos volantes ali procuro sempre dar opção ali pros nossos volantes, pros nossos meias e o Felipe e o Augusto tem aproveitado bem porque quando eu saio sempre eu trago os algueiros e consegue sempre entrar ali por de trás e está aproveitando bem as jogadas com o gol do Garré mesmo, se pegar o gol que o Garré tocou pra ele eu saí, o Pimentinho deu pro Garré e ele do outro lado fez o gol livre então são coisas que estão dando certo né e a gente fica feliz, como eu falei, é claro que o Soltacrante eu sempre quero fazer gols que é importante pra mim também, até porque ao longo da minha carreira eu sempre fiz uma boa linha de gols mas também eu tenho essa característica de dar assistência e jogar pro time independente se fizer gol ou não, se o time estiver vencendo é o que importa Jayme, pegando um pouquinho nisso que você está falando você não vinha marcando gols e você é camisa nova como você citou se cobra bastante por isso mas quanto praticamente é importante ter jogadores que tem o tipo de pensamento que você tem que se eu não estou fazendo a minha função principal que é o gol eu vou ajudar de outra maneira que no seu caso foram as assistências Olha, hoje em dia eu acho que o futebol mudou um pouco também, não é só aquela ganância do 9 você pega aí até a questão de gols, de artilharia dos campeonatos você vê que o 9 não faz mais aquela média, tirando aí o Messi e o Cristiano Ronaldo são os caras diferenciados geralmente a média do campeonato brasileiro mesmo serve aí o atacante fazendo 10, 12 gols que antigamente era 30, era 20, essa média então assim, acho que o centroavante hoje mudou um pouco o papel dele, não é só fazer gols a gente tem que ajudar na marcação, o futebol hoje fisicamente mudou bastante também e na parte tática o 9 é importante não só com os gols, mas na marcação, na questão de fazer o pivô ali nas assistências, nas movimentações ali para abrir espaço para quem vem de trás e é o que eu procuro fazer, tenho feito nos últimos anos isso também tentado, vamos falar, se se modernizar o que está acontecendo com o camisa 9 você não vê quase mais aquele 9 parado hoje em dia jogando então a gente tem que procurar também se modernizar e procurar encaixar no melhor esquema que o treinador pedir projetando um futuro de 15 dias, próximos 15 dias vocês tem dois compromissos fora de casa importantes por causa da situação da tabela tudo muito apertado, um muito perto do outro quem vencer consegue se manter e quem perder acaba desabando e a tendência, a possibilidade de o Condé de repente optar por sacrificar um atacante no próximo jogo com a entrada de mais um volante o quanto ajuda isso a vocês entendendo a metodologia pegada e o quanto atrapalha na condição de atacante? olha, o Condé ele sempre estuda bastante o adversário ele procura formar o time sempre baseado no que ele acha melhor desse da próxima partida foi assim como o próprio Marcelinho, que jogou lá contra o Tupi nesse jogo, como era em casa, ele precisava de um cara mais ofensivo, ele botou o Lux então assim, eu acho que não tem atrapalhado é porque hoje eu acho que o Botafogo achou uma maneira de jogar ali com praticamente três atacantes eu e o Pimentinho, o Felipe do lado, o Augusto então assim, e o Garré, então ali a gente tem se movimentado bastante tem ajudado, é como o Condé falou no começo a gente ia ter um pouco de dificuldade no começo até acertar o engrosamento acho que hoje isso já é passado, acho que a gente já está fazendo boas partidas aí nos últimos jogos então eu acho que não atrapalha, sinceramente eu acho que não atrapalha independente se, até porque se o próprio bota mais o volante dá mais liberdade para quem está na frente também não ter que marcar tanto e se continuar do jeito que está também, como foi esse último jogo eu acho que a equipe soube atacar bem e marcar bem acho que a gente achou esse equilíbrio, né então eu acho que eu queria optar aí para esse próximo jogo a gente sabe que é dois jogos dificílimos, a gente é fora de casa o operário veio dar uma goleada aí, então ele esquece de recuperar de qualquer maneira ele é um bom time e a gente sabe também que a gente também tem que pontuar porque não adianta, a gente está sempre ali ganha, uma, vai para frente quando empata, já está para a quarta ali, perante, saindo do G4 então a gente tem que achar esse equilíbrio na tabela também fazer o máximo de pontos para quando chegar ali no segundo turno que é sempre mais complicado o segundo turno, quando as equipes já estão bem mais encaixadas bem mais entrosadas, a gente tem um número de pontos bons aí para não sair mais do empate projetando esse jogo contra o operário lá no Paraná o operário, como você mesmo disse, vem de uma goleada, né você acha que isso é um fator que o Botafogo pode explorar também lá em Ponta Grossa? ou seja, o fato de ele ter sido derrotado por quatro gols pode dar uma ansiedade deles virem para cima e o Botafogo trabalhar para contratar? como que você analisa enfrentar uma equipe assim que na última rodada sofreu um placar tão dilatado como o caso do operário? olha, num fator psicológico pode acontecer sim mas hoje em dia o futebol está muito estudado, né as equipes, assim como a gente estuda eles, eles estudam a gente eles vão querer achar uma forma de surpreender a gente eu acho que ele também não vai vir nessa loucura de querer vir atacar de qualquer jeito porque ele pegou uma goleada apesar que eles precisam do resultado também ainda mais jogando dentro de casa então a gente tem que saber aproveitar o momento do jogo vamos ver como vai ser no jogo às vezes no primeiro minuto qual vai ser eles vão estar desesperados ou não querer atacar ou não e a nossa equipe é uma equipe experiente a gente já passou até por um momento difícil com o próprio Tupi com a menos com a equipe dedicada com a menos e soube se manter bem na partida então a gente tem dado confiança a cada jogo a equipe vem melhorando, vem se entrosando, vem se encorpando então assim, eu acho que independente se a gente vai jogar fora ou dentro de casa a gente sabe que é um jogo difícil, claro agora a gente tem dois jogos fora mas a equipe está bem preparada para fazer dois grandes jogos fora de casa então Jamie, no ano passado o Botafogo começou muito bem a competição e acabou caindo no decorrer dela esse ano o time começou um pouquinho mais devagar e foi engrenado a cada partida quanto é importante esse crescimento dentro da competição para que quando chegar no momento de decisão de fato o time esteja no seu melhor momento Olha, eu até tenho falado isso com os meninos eu passei isso na Série C que eu subi, que a gente cresceu na hora certa vamos dizer assim, a gente tem exemplos tanto comigo como com o próprio Fortaleza que classificou bem antes deu aquela relaxada e quando chegou no mata-mata não subiu e na época do Oeste a gente melhorou ali na hora certa na reta final da partida a gente cresceu no campeonato da primeira fase a gente cresceu bastante e chegou bem preparado para o mata-mata então assim, eu penso o seguinte eu acho que é bom a gente pontuar, claro fazer logo a pontuação que possa a gente classificar que é o pensamento da gente, é classificar mas manter o foco, não baixar a guarda porque isso é perigoso às vezes você chegar já classificado duas, três rodadas antes de isso acontecer e dar aquela relaxada porque o mata-mata é outra história, outro campeonato principalmente no fator psicológico né mas eu vejo a nossa equipe preparada, uma equipe experiente e tenho certeza que durante o campeonato a gente vai conversar bem para a gente chegar preparado, sempre jogar o último jogo como se fosse o jogo do mata-mata para não acontecer o que aconteceu no passado porque começou muito bem, mas no final ali eu não estava aqui, eu não posso falar o que aconteceu mas infelizmente não conseguiu nem a classificação e foi doloroso para o clube né e no ano do centenário isso não pode acontecer para encerrar a minha parte até continuando essa explicação que você acabou de dar o resumo da ópera é ir com equilíbrio, com sabedoria, com inteligência, com tranquilidade para esses dois jogos fora ou de repente ir para tentar matar se possível para ter essa tranquilidade que você acabou de falar Olha, o André sempre fala uma frase que é engraçada se não dá para ganhar não perde né então acho que isso é importante é claro que a gente quer vencer todos os jogos mas dependendo do que acontecer dentro da partida também se você não consegue vencer mas também não deixa a equipe vencer e encostar em você também conseguir um empate não é ruim eu acho que a gente tem que jogar o jogo e sentir a partida se der para a gente atacar mais e buscar o resultado a gente vai fazer mas também se tiver um jogo bastante complicado naquele dia que não nada dá certo a gente também tem que ser inteligente e se fechar e jogar por uma bola então depende muito do que vai acontecer o André também vai passar mais ainda sobre a equipe adversária o jeito que a gente tem que jogar e o que a gente tem que estar é preparado porque a gente sabe que ela vai ser pensando primeiro nesse jogo de domingo a gente sabe que é dois jogos fora mas a gente tem que pensar logo no domingo a gente sabe que vai ser um jogo bastante complicado mas para a gente que pensa estar bem na tabela a gente sabe que tem que pontuar fora obrigado Diego o Botafogo formou aí um elenco que tem muitas opções agora a chegada aí do Everton Santos dias atrás chegou o Gritinho já está atuando tem jogadores ainda que não estrearam e como é que é essa competitividade como é que é vocês ali que estão entrando como titular se der presta você que começou o Caio Dantas começou muito bem você deve trabalhar muito para conquistar a condição titular como é que é isso para vocês esse volume de jogadores todo mundo querendo um espaço no time eu acho importante isso no grupo quando você tem essa concorrência até porque quem está jogando dificilmente vai querer baixar a guarda e quem está querendo entrar também então um puxa o outro como a gente fala né eu acho que você ter dois bons jogadores em cada posição é importante para você sempre manter um nível bom tanto nos treinamentos como nos jogos porque são os jogos que ganham as posições nos treinamentos também e sempre a equipe vai estar forte independente de quem entrar vai estar sempre preparado porque como vem acontecendo hoje é muito o nosso elenco é muito qualificado e a gente sabe que não pode dar brecha eu mesmo não posso dar brecha para o Caio que é um grande jogador e assim mas sempre ter o respeito tanto dele por mim como de mim por ele e de outros jogadores também e na sua disposição a gente vê jogadores aí que tem condições de jogar tranquilamente titular e isso quando é também faz bem de administrar o grupo né hoje a gente tem um ambiente legal de trabalho não vê picoinha não vê ninguém torcendo contra isso é importante também para o grupo e isso fortalece para quando chegar lá no final do mata-mata a gente até frente quando está dando tudo certo a bola entra de qualquer jeito né e aí e aí